Olha, o Brasil é uma nação em movimento. A mudança começou com o povo das ruas, alcançou o Ministério Público, Polícia Federal e Justiça Federal, reabilitando as nossas esperanças. Esses ventos precisam soprar na política, com a mudança do sistema de governo e do comportamento dos políticos brasileiros. Que seja 2017 o ano da limpeza e 2018 o ano da mudança.